E aí galerinha do YouTube aqui é o tio Jax com mais um vídeo para vocês no vídeo de trazer um vídeo super legal aqui de plantas versus zombies 2 tá bom eu vou estar mostrando aqui o acesse do meu filho tá a conta dele no caso tá bom para vocês terem uma ideia a gente já pegou alguns aqui ó já completamos essa aqui chega uma tela 8 essa até 15 até 5 6 tá vendo eu fiz o que eu peguei só alguns ali alguns que que eu acho necessário que nem o milho que eu uso bastante esse daqui também aqui do fogo que eu uso bastante tá bom a melancia calma aí o raio nesse daqui não tem nenhum tão legal assim sei que também não tem nenhum tão legal assim tá bom então eu vou estar ensinando para vocês como como é que vence aí com os com os os fraquinho tá bom é mas que dá para que dá para completar aí muito fácil esse jogo tá bom como vocês podem ver o que que tem zero entendi mas a gente não vai jogar isso aqui não eu vou ensinar para vocês aqui como é que joga aqui o torneio tá bom porque o torneio porque você ganha é esses cristal e com sem cristal dá para tu comprar uma carta nova tá bom então vocês podem ver aqui a gente tem primeiro lugar com 47 pontos tá termina em 22 horas vou tá ensinando aqui como que foi esse desafio durante essa ser essa semana tá aqui na 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 arena vamos lá aqui com as cartas fácil aí bom lembrando para você sempre ficar com as mesmas cartas que você gosta aí para tal pano elas podem ver que algumas cartas estão no nível 2 tá bom e as outras estão no nível 1 só que eu vou estar colocando acho que eu tô mais usando são essas daí tá bom e o milho a eu trocar o milho por essa daqui tá bom então essas cartas são as que eu acho que eu mais uso aí tá bom então vamos jogar aqui vamos ver ver se a gente ganha dessa vez tá bom estamos vindo de uma bastante vitórias tá bom tá explicando aqui para vocês como é que faz a gente começa eu comecei com ir assim e deu certo então estamos jogando sempre assim tá bom eu vou jogar rápido também então coloca o pé rapidinho para não ficar aqui negócio demorado tá bom lembrando aqui que é eu contra outra pessoa tá então vamos lá não tentar ser bem rápido aqui é bom a gente conseguir rapidinho aí consegui passar aí vou colocar aqui aqui podem ver que a gente já tá ganhando ali tá bom mas aqui qualquer vacilo aqui a gente perde fácil tá bom lembrando que a gente tem três magia aqui eu vou tá usando uma aí tá tá bloqueando todos os caras tá bom tá colocando um aqui também e e tem outro cara aqui já e a gente consegue ganhar dessa vez bom vamos ver vocês podem ver que ficou bem rápido tá bom se você não quiser tu pode sair ali tirar tá bom vai ficar bem devagarzinho tá é porque eu gosto de ir rapidinho mais adrenalina né deixa o jogo mais agitado tá bom só a gente tá bom então ó ó lá vai 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 tem um carinhoinho comendo todos os meus bonequinho a gente consegue travar ali a gente já pegaram aqui a gente está praticamente quase que empatada aí a coisa errada e dava para ter feito de outro jeito mas acho que dá para levar essa jogada acho que dá pra gente levar será que dá pra levar não vai dar pra levar tanto assim não jogar aqui esse aqui eu travo aqui aí esse aqui estamos ganhando, mas estamos ganhando de bem pouco vão levar aquele meu então vamos começar uma outra jogada aqui embaixo tá bom colocar o raio porque eu coloco o raio? porque ele tem mais alcance então dá pra pegar bem mais gente então o raio é sempre ganhamos ganhamos aí mais uma vitória tá bom pra gente então essa semana foi assim provavelmente a gente vai estar ganhando aí lembrando aqui que a classe que a gente tá, a liga que a gente tá é a primeira o Josué começou agora então estamos na liga de de terra tá vendo a liga de terra ali a gente ganha 60 60 cristais mas aqui vai mudando as ligas, tá bom vou estar fazendo um vídeo por semana aqui desse jogo aqui até a gente tá pegando a liga de Jade tá bom e ajuntando ali a gente tá com 85 cristal a nossa meta aqui é tá conseguindo os 100 pra tá liberando umas cartas novas tá bom as cartas que eu quero liberar são essas daqui deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês umas cartinhas bem não, não tá aqui deixa eu ver onde que é filho aqui e vai onde ah tá aqui ó aqui dá pra ver também aqui ó tem essas aqui tá vendo tem essa aqui com cristal mas o que eu quero liberar é a de fogo é uma de fogo que já passou eu acho né cadê é com o cristal que abre ela essa daí essa daí eu acho que é uma das cartas mais fortes tá bom é essa daí é essa que eu quero liberar pra deixar ela no nível máximo ali só falta 15 diamante aí a gente vai tá conseguindo beleza então mais um jogo rápido aí tá bom mais um vídeo rápido aí pro nosso canal tá aqui o que que faz tem gente que faz faz os 15 primeiro depois os 25 que vai vai fechando em cada mundo tá bom mas eu não eu vou em cada mundo e jogo um pouco e pego as cartas aqui eu acho legal tá vendo por isso que fica tudo assim eu vou ver se tô conseguindo fazer esse segundo aqui depois eu consigo fazer os outros já que eu já tô com as as cartas que eu acho legal tá aqui também é legal porque você pega o poder delas tá vendo você pega o reforço delas então dá pra tu é dá pra tu jogar com elas é bem bem legal mesmo tá aqui ó isso aqui que eu ia mostrar tá aqui filho ó ó aqui esquema aqui é não gastar dinheiro então essa parte aqui é paga não vamos nem não vamos nem mostrar tá vendo tá vendo aqui tem com 100 a gente não tem aqui com 20 só que aqui é traje 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 não compensa pra gente tá bom aqui deixa eu ver reforço então a gente ganha nós isso aqui é bem interessante vou ver se eu compro essa depois tá bom que é da batata ali da nós e deixa eu ver as plantinhas que é as plantinhas que eu ia mostrar pra vocês tá vendo tem umas que é paga essa ervilha elétrica é paga não compensa mas a gente pega as que é com 100 aqui então nessa sequência que eu quero pegar também tá que essa é essa de fogo aqui de ervilha de fogo nessa sequência mesmo essa aqui também essa última muito boa espinho guiado muito bom também tá bom então eu queria tá pegando essa de fogo essa primeira e essa última aqui beleza tu quer falar alguma coisa Josué a gente a gente não gosta aqui o Josué tá comendo pouco eu vou mostrar pra vocês tem uma vídeo aqui vim papai violência aí fofofofofof o negócio aí pra quiser jogar só só colocar essa fotinha pô ai ai se você ganhar o tá super faz que a gente não a gente vai ganhar tudo né filho a gente não ganha ele tá aqui porque a gente não assina tudo é isso aí então pessoal pro vídeo não ficar muito grande não esqueça de deixar um like não esqueça de inscrever no nosso canal depois quando tiver a outra que a gente a gente ia ganhar o negócio depois a gente acaba tá tchau tchau tchau